E eu escolhi a administração justamente porque eu queria empreender, mas naquela época ainda não tinha essa expertise de empreendedorismo, essa vontade, não sabia nem no que, mas mesmo assim eu fui para o mercado de trabalho, trabalhei durante alguns 15 anos em indústria, empresa, e aí um dia eu saí da indústria e fui ajudar meu pai a organizar as coisas da estofaria, porque eu via que ele tinha muita produção, mas ele não tinha organização, daí eu falei, não, eu vou ajudar, aí nisso meu irmão veio e eu falei, vou ficar mais um ano, botar as coisas em ordem, e a gente ficou 12 anos, e depois quando ele veio, ele teve um problema de saúde, veio e faleceu, e daí eu e meu irmão, nós entramos num acordo, ele foi com a estofaria para a Araucária, que é onde ele reside, né, e eu voltei para o mercado de trabalho na área financeira, mas assim, trabalhei meus 4 anos na área financeira, mas eu já tinha, inclusive, meu face já era Betty Puttons, já estava ali, né, e eu ficava assim, eu vou fazer minha segunda renda, né, e eu fazia mesmo, eu trabalhava, mas de vez em quando eu estava sempre com as minhas almofadas. E daí um dia eu saí da empresa, porque a empresa tomou um outro rumo, né, e eu acabei falando assim, não, e agora eu vou tentar empreender. E aí eu fui e tive a oportunidade de participar, um mês depois que eu saí da empresa, eu participei do Clube da Alice, eu participo do Clube da Alice, e lá nós tivemos a Feira do Empreendedor, a primeira feira que foi feita com as mulheres do clube. Que legal. Foram dois dias, eu nunca tinha feito feira, eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali, mas eu estava tão feliz. E aí eu tinha que levar um produto, né, e daí eu falei pro meu marido, ah, eu vou encher aqui de almofadas, é, eu tinha um espaço até razoável, 3 por 2, eram 5 metros quadrados. Aí eu peguei e fiz um sofá-cama, eu falei, não, eu tenho uma semana, mas eu vou dar conta. Eu fui na fábrica e investi lá, fiz um sofá-cama com a borda turca, que é a borda manual, né, que é o diferencial do meu produto hoje. A gente chama de borda turca porque é muito usado, né, com o pessoal de lá, dos águias lá, né. E aí, então, foi um sucesso, daí a partir dali eu tive bastante, assim, trabalho, né, então, daí eu fui buscando mais informações, fiz cursos, aprendi como fotografar meu produto, e sempre participando de uma feira ou outra também, né, então...